Então como é necessário, vamos começar aqui com a parte elétrica dele, vamos testar alternador, vamos testar motor de arranque, sistema elétrico, bateria, alimentação, tudo de uma vez, pinça amperimétrica já está ligada ali, os cabos também já estão ligados ali no MT-PRO, ok? Então vamos dar partida no carro, eita, aqui eu tenho que segurar com a outra mão, então vamos lá, vamos entrar em iniciar, vamos lá, ele está iniciando, vamos entrar aqui, esse carro é diferente, a partida dele é diferente, a partida dele é no botão, ok? Então tem aqui um botão, vai girar o botão, ok? Partida, ok? Vamos ligar aqui ventilação, ar-condicionado, né? Vamos ligar todo o sistema elétrico, farol alto, ok? Vamos ligar aqui som, oh, o painelzinho está, vamos baixar o volume, né? Ar-condicionado ligado, ok? Beleza? Vamos diminuir a temperatura, aliás, essa já está bem diminuída, vamos ligar aqui sistema elétrico traseiro também, que é o desembaçador traseiro, o alerta, ok? Então todo o sistema ligado, ok? Vamos lá? Vamos dar aquela aceleração básica, opa, opa, olha lá, opa, temos aí um probleminha bacana aí, ó lá, ele está com dificuldade de recuperação aqui, vamos desligar o ar-condicionado, vamos desligar a ventilação, ok? Ok, desligamos a ventilação, desligamos isso aqui, desligamos aqui, vamos desligar o som, ok? Aceleramos novamente, olha lá que modificou o comportamento, ó, ó lá, tá vendo, ó, modificou o comportamento, com todo, todo o sistema ligado, com tudo ligado, ele se comporta de uma maneira irregular, ó lá, ó, ok, ok, vamos desligar, ok? Ele tem aqui um macetezinho, aqui, para desligar, beleza? Já desligamos, vamos agora, é, parar, análise, vamos entrar em análise, ok? Vou focar aqui na tela de baixo, que vai ficar mais fácil, análise, teste, teste de circuito elétrico, ok, vamos reduzir um pouco essa janela, que está muito grande, né? Vamos mandar ele fazer análise agora, ok? Entrar em análise, ok? Vamos ver aqui, que, 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 que aconteceu? Ah, vamos selecionar tudo, ok? Sistema elétrico, vamos mandar ele fazer análise novamente, olha só, olha só o que nós temos aqui, aqui, olha, a amplitude da bateria é muito baixa, a voltagem é muito baixa, para iniciar a gravação, tá? Vamos verificar aqui o que que foi que aconteceu e vamos repetir o teste, aguenta aí. Bem, olha só, então, pinça amperimétrica aqui, tá? Já fizemos a captura, tive que trocar o cabo aqui, que, o cabo que eu estava usando não estava legal, bateria aparentemente bacana, Sistema elétrico, olha só, situação do sistema elétrico, em ótimas condições, tá? Motor de partida está perfeito, tá? Olha cá, tá? A resistência dele está dentro do padrão, ok? A velocidade do motor de arranque está muito boa, duração da partida está bem pequena, 900 milissegundos, tá? Corrente de atuação do relé, ó, de partida está ótimo, tá? Então, o sistema elétrico está bem bacana, tá? Porém, e aqui a parte gráfica, aqui da análise da bateria, olha, ainda está na parte verde, a bateria está muito boa, olha lá, ó, bateria está perfeita, tá? Tem 78% de vida útil ainda, restante, tá? Ela está batendo dentro da tensão mínima na hora da partida, tá? O nível de carga 89%, então, bateria, motor de arranque está perfeito. O alternador também, ó, está sem atraso no carregamento, é zero de atraso, ó, está muito bom. Tensão média de carregamento, olha, está muito boa, está dentro do 14 volts, né? E a tensão máxima de carga está com 14.20, então, está super bacana, sistema elétrico está bem legal, tá? Está bem condizente com a necessidade desse tipo de veículo, tá? Então, a parte elétrica está bacana. Eu acho aqui, pela minha experiência, que a gente tem um bocado de sujeira, vai ser retirado aqui, nós vamos fazer uma boa limpeza aqui na parte elétrica para melhorar. Quando você acelera, que está com todo o sistema elétrico ligado, com tudo ligado, farol, ar-condicionado e tudo mais, ele tem a tendência de cair a marcha lenta, a marcha lenta fica esquisita, tá? E ele está com um som meio estranho de falha. Nós vamos entrar agora, porque ele está com a luz de injeção acesa, né? Então, nós vamos entrar com o scanner para a gente ver como é que está o sistema geral, quer ver? Vamos entrar aqui, olha a partida dele como é que é, uma partida bem diferente, né? Olha lá, bem diferente, chave de presença, né? Ok? Vamos lá ligar. Olha lá, a partida está boa, lá no painel indicando o P, tá? Vamos colocar aqui, pisa no freio, libera a alavanca, vamos colocar aqui no N, olha lá, N. Ficou bem legal, ok? Vamos entrar aqui em alto, ligou o ar-condicionado, vamos ligar aqui farol, farol alto, ok? Está com o ar-condicionado ligado, farol alto, vamos colocar ele aqui para fazer só a parte interna, ligamos aqui, ligamos o rádio. Então, eu tenho todos os consumidores, inclusive lá atrás, né, o desembaçador, temos todos os detalhes, todos os detalhes já ligados, tá? Observa a aceleração, ok? Olha lá, observa a parte de aceleração, ó. Olha lá, ele dá uma, ele fica meio estranho, né? Então, vamos aqui desligar, ó, ok, desligamos aqui todos os consumidores elétricos, né? Vamos desligar aqui, farol alto, alerta, desligamos tudo, ok? Então, vamos ter que corrigir. Opa, ele tem um macetezinho aqui para desligar, né? Ele está dando uma travada aqui na chave, né? No contato elétrico aqui, eu vou dar uma olhada nisso, ok? Então, parte elétrica dele está bem simpática.